Uma das principais medidas para diminuir o risco da infecção do coronavírus é lavar as mãos frequentemente com álcool em gel ou água e sabão. Primeiro, você umedece as mãos com uma quantidade boa de sabão. Qualquer sabão serve, não precisa ser especial. Aí você espalha o sabão primeiro pelas palmas das mãos, de um lado e do outro. Não apenas na palma, mas também nos punhos e no pulso. Depois, ao contrário, do outro lado e nas costas das mãos. Dos dois lados até os punhos. Não se esqueça também do vão entre cada um dos dedos e também das pontas. Feito isso, você pega uma toalha ou um papel para abrir a toneira. E agora você enxágua as suas mãos. O certo é lavar com a mão virada para cima, para que a água venha para baixo. Mantenha o braço reto. Finalmente, você enxuga com uma toalha ou com um papel. E agora você enxuga com uma toalha ou com uma toalha ou com uma toalha ou com um papel. E agora você está escrevendo. Obrigado.